Fala Inassas, o Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiros Porto e Clube No vídeo de agora, vamos falar sobre o Cruzeiro estar emendando o sexto jogo seguido com a renda acima de 1 milhão no Mineirão E o jogo diante do Operário registrou uma renda líquida de 1 milhão e 153 mil reais, 496 e 4 centavos, né? Que foi uma renda aí muito boa, né? E claro, o Cruzeiro tenta manter isso aí nas próximas partidas em casa também No jogo contra o Vasco, ele espera ter casa cheia, né? O estado lotado e ter aí até mais do que esse valor, né? O Cruzeiro espera aí até um milhão a mais de renda, né? Vamos ver aí, porque o ingresso tá mais caro também, né? Lembrando pra vocês que é só os torcedores pro jogo contra o Vasco, ele compra o ingresso mais barato, né? Então, tipo assim, né? Pode ficar mais ou menos nessa toada Mas é a gente tentar lotar o estádio, fazer uma festa bonita, brigar pelos três pontos em casa, né? Que é o mais importante, né? Mas antes disso também tem o confronto contra o CRB no sábado lá em Maceió Então vamos focar nesse jogo aí, depois a gente pensa em jogar em casa Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Então galera, mas antes de continuarmos aqui, eu quero dar um recado rápido pra vocês Como todo mundo sabe, é o Xbet, meu parceiro aqui do canal É o melhor site de apostas do mundo, melhores odds, pagamentos rápidos, seguro, via Pix, etc, beleza? Eu utilizo o Xbet pra apostar, então tipo, por isso que eu recomendo pra vocês, beleza? E assim galera, vamos fazer uma aposta aqui, né? Só pra gente não ficar aí avoado, né? Eu tava vendo esse jogo aqui do Hamburgo e do Hans Rostock, né? Na segunda divisão aí da Bundesliga O Hamburgo tá detonando no jogo, tem mais finalização, mais poste de bola e etc Então eu vou colocar uma grana aqui no Hamburgo Eu tenho R$10,00 aqui pra apostar, mano E eu vou colocar aqui, vai aparecer aqui do meu lado aqui, ó Né? O dinheiro aqui, eu vou colocar uns R$5,00, né? Metade do meu dinheiro Se eu ganhar, ó, eu já tipo, né? Quase recupero o dinheiro que eu coloquei todo no site Né? E aí, beleza Vou fazer a aposta, né? E já era, mano Beleza? Ó, galera O comentário tá aí no link fixado Aqui apareceu já pra mim, ó, a minha aposta Beleza? Apostei com R$1,77 A Diode tava maior, né? E eu demorei um pouquinho Mas tá valendo, né? É... Comentário fixado, né? Link aí no comentário também Utilize o nosso cupom cabelo Pra você ganhar desconto aí Beleza? E bora pro vídeo Então, galera Vamos falar sobre o Cruzeiro Que vive um momento de lua de mel Com a torcida após anos complicados E a equipe registra maior Vamos dizer assim Ou melhor, a quarta maior média de público do Brasil E isso ajuda diretamente o clube Tanto dentro quanto fora de campo A partida de antes do operário Foi na sexta consecutiva Que o clube mineiro Teve mais de R$1,000,00 em renda líquida E galera Foram 52.751 pessoas presentes no estádio Pra ver a vitória por 1x0 Diante dos paranaenses No porteiro divulgado Após a partida A renda líquida foi de R$1.153.496,04 As cifras na casa do milhão Também aconteceram contra Criciúma Tombense Bahia Novo Horizontino e Fluminense E galera Os jogos contra Náutico No Independência E Chapecoense do Mané Garrincha Não entram na lista Justamente por ser longe Do Gigante da Pampulha O último jogo do Mineirão Que não teve renda Na casa dos seis dígitos Foi diante do Vila Nova No dia 1º de julho Pela Série B Na Série B Foram 12 partidas Como mandante no Mineirão Dessas em nove oportunidades O Cruzeiro arrecadou Mais de R$1,000,00 E a conta sobe para R$10,00 E levar em consideração Também o jogo Pela Copa do Brasil Contra o Fluminense No total O Cruzeiro já acumulou R$13,043,665,74 De renda Em jogos da segunda divisão E restam quatro jogos Para fechar o ano E mantendo aí A média atual A Raposa chegaria perto Dos R$18,00,00 De acordo com o CEO Do Cruzeiro Gabriel Lima Cerca de 50% Do valor da renda líquida Fica de fato com o clube E galera O valor de bilheteria Mais do que o clube Recebe de sócios torcedores É o que ajuda A custear as despesas diárias E até salários de jogadores Atualmente o Cruzeiro Tem registrado Pouco mais de 67 mil Sócios torcedores E claro Para mim em busca De aumentar isso aí Chegar no 100k Eu acho que seria A grande meta do Cruzeiro Para ser conhecido Do projeto A gente sabe Que não é só agora Não é só 2022 Não é só acesso Para a primeira divisão Mas sim no ano que vem Jogar uma Série A Você brigar Para ficar na primeira divisão Brigar por competições internacionais Eu acho que é o grande objetivo Do clube E claro Nesse ano é mais complicado Mesmo até porque Você está na Série B Já ganha pouco E outra parte É porque o Cruzeiro Já tinha adiantado Grande parte das suas receitas Isso aí Claro Atrapalha muito O fluxo de caixa Da empresa Mas claro Agora numa Série A O faturamento Ele dobra Ele ganha mais 100 milhões Tipo de dígito Então É 100 milhões a mais Só de você estar na Série A Não é mesmo o Cruzeiro Adiantando tudo Só de ele estar na Série A 100 milhões a mais Então ele claro Ele ainda está em processo De reestruturação financeira E ele deve conseguir isso Ao longo dos anos Mas no momento Nesse ano No ano que vem É nessa forma mesmo E assim galera A gente sabe que A torcida tem grande papel Nessa reconstrução A torcida tem aí Sua grande importância E mano Todo mundo está de primeira vez Pelo que vem fazendo até aqui Grandes festas muito bonitas E claro Ajudando o Cruzeiro Também a se manter Vivo Existindo Então galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito No canal e é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo Com seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu até a próxima Fui Tchau 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 Tchau